O que é isso aí? É um parafalo 762 Aí Você vai fazer o que com isso, pai? Que ignorância é essa? Que ignorância que é essa aqui, pai? Fala pra mim Pra que tudo isso aqui? Fala Esse pai tá metido, hein? Tá metido, hein? Isso, cadê isso? Olha a diferença Olha a diferença Rapaz Rapaz Esse leão tá enjoado É um parafalo